. 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 Atenção, os atletas, para a área, 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 Ariadá Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Para, para, para Puxão, puxão Atenção Menaes Atenção Finais Abraço absoluto subiram o rig C Anthony Scales é Jack 30 Átrio C о B B Atenção, aparecendo a pesagem da coleta da palestra Laval Médio, Flávio de Oliveira, Vinícius de Papé de Reis, Jefferson Conceição, Leonardo Ayuabá. Laval Médio, aparecendo a pesagem da chave de Março Almeida, Felipe Oliveira e Paulo Beziro. Atenção, aparecendo a palestra Laval Médio, Flávio de Oliveira e Paulo Beziro. Nasceu o absoluto, Jackson Gonçalves, o estado de JNP, e a repressão entre o poderoso time. Fala! 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 Última chamada para a curania pela equipe Bering! Última chamada! Pode subir! Fala! 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 Obrigado.